Chegas na manhã desta quinta-feira o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu aqui no Centro de Eventos Arijos Riede no Rota do Sol para discutir as medidas e restrições quanto às medidas sanitárias da Covid-19 aqui no município de Sorriso. O município no momento está classificado como risco moderado e o comitê decidiu abrir parques e praças. No entanto, o toque de recolher deverá permanecer. Devido ao risco moderado, algumas flexibilizações automaticamente são anunciadas e com o aval do nosso comitê. Áreas verdes e praças retomam as suas atividades já a partir de hoje, já vamos destravar. Obviamente sempre pedindo para que a população que estiver fazendo essas visitas tome o cuidado do distanciamento, a não ser famílias, obviamente entre famílias a gente tem o contato, evitar o compartilhamento de cuias, de chimarrão, de tererê, entre outros, e fazer com que a gente possa continuar entendendo que apesar do moderado, para voltar para o alto e muito alto é uma questão de detalhes. Vamos continuar avançando com as vacinas, já estamos chegando à idade de 50 anos de idade, pelas informações do secretário ainda esta semana, acelerar o máximo possível da imunização para continuar diminuindo esses riscos. E o toque de recolher da meia-noite às cinco continua efetivamente funcionando, porque por próprio entendimento do secretário de saúde e das equipes de saúde, é menos acidente nas madrugadas, é menos pernas quebradas, braços e traumas, e até mesmo mortes que são evitadas devido ao uso de álcool. Então essas madrugadas têm nos ajudado muito com o limitador, então por mais alguns dias nós vamos continuar com o toque de recolher da meia-noite às cinco horas da manhã. Perfeito, depois de praticamente mais de um ano de pandemia, dá para a gente notar o seguinte, chega as restrições, os números baixam, quais as restrições, os números aumentam. O que está faltando aí para poder acertar, para que esse número consiga ficar com baixos atendimentos e também com o risco baixo? Cientificamente falando, eu não sou técnico, não sou da área, é avançar com as vacinas, não tem outra alternativa. O que nós estamos aí analisando com números e dados pelos médicos e técnicos, que quem vacinou a faixa etária de 50 anos acima, muito poucos infectados, ainda estamos tendo infectados com morte, a quem não vacinou, os idosos que estão internados, na maioria não foram vacinar, infelizmente, acharam que a doença não existia, que era apenas uma invenção. Baixando a vacinação agora, entrando na faixa etária de 50 para 40 anos de idade, eu tenho certeza absoluta que daí essa doença migra para a faixa etária de 30. Então é isso, é continuar fazendo com que as vacinas possam ser aplicadas assim que chegam e fazer com que países como Estados Unidos, que já estão liberando grandes eventos, porque a vacinação lá trouxe resultados, como em outros países, outras localidades, e as faixas etárias de idade, como eu disse, já provam que quem vacinou está até sendo infectado, não quer dizer que não infecta, porém, a doença é mais combatível, ela é mais combatida pelo organismo, então vacina, vacina e vacina.